O que é que a gente tem aqui de ciência para liberar? O que é que a gente tem aqui de ciência para fazer voos suborbitais, para levar turistas, rodas, rodas sempre é bom, achei que dava para dar zoom aqui, mas não dá, para melhorar as manobras, dar maior estabilidade, foguete interessante, inclusive para mandar foguete não, se bem que acho que já tem alguma coisa para mandar foguete não tripulado, aqui vai liberar mais algumas rodas, eita, peça de helicóptero, interessante, interessante, o que mais temos aqui, aqui, várias peças de avião, enfim, nem vou entrar nesse, o que é que, ainda nesse lugar, né, aqui temos a ferro, né, a primeira proteção que a gente tem, né, Então, storage, então aqui vai liberar alguma coisa para melhorar nossas questões de... Ah, tem tem essa bomba, isso aqui, então vai alguma coisinha de estoque e tal, e tal, e tal, né, que é Adventist Construction, Aqui libera o duto, que é muito bom, né, vai liberar esse tanque, cara, esse tanque para mim é excelente, Ele está com a mesma imagem do tanque, Ah, tanque já para usar no foguete, interessante, O que mais temos aqui? O foguete menor, né, para fazer botar satélite, que economiza um bom peso, e aqui já temos os nossos para foguete maiores, né, Então eu vou pegar essa aqui, cara, que dá a bomba de combustível, né, e dá o tanque maiorzinho, que vai ajudar muito para nossas próximas missões. Faltou um tiquinho de ciência, cara. Nós temos uma solução para isso, mas por enquanto acho que não sei se vale a pena, porque fazer um... Eu teria que fazer aquele passeio, só que por terra está complicado fazer o passeio, cara. Está realmente difícil, então, provavelmente ficaria para depois, né. Agora nós temos aqui a missão explorar a moon, é só obter a moon e voltar, isso aqui já dá uma grana preta, né. Eu já tenho uma graninha aqui, com isso aqui a gente iria e voltava tranquilamente, tá, isso aí já vai dar, inclusive, muito XP. Tá, então, eu vou pegar essa missão, onde eu vou ter um adiantado, né, e isso aqui vai dar um bom recurso para a gente. Infelizmente, eu acho que não vou conseguir levar, sentir isso ainda. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso que eu queria. Então, gente, precisava de 450 mil, cara, para poder fazer EVA, mas não vai ser agora. Aqui não dá mais nada, não, não. Então, vamos pegar essa aqui e explorar a moon, por enquanto, só essa. Eu teria outras missões aqui, mas não vou pegar agora. Inclusive, eu poderia fazer essa ou essa aqui. São missõezinhas, teoricamente simples, né. Essa aqui é mais simples ainda, porque é... Ah, essa aqui é de turistas, né. Eu digo essas aqui, ó. Só que essa aqui é de altitude, né, cara. Altitude, ainda não temos foguete específico para isso. Mas, enfim. Então, vamos para cá. Vamos projetar aqui. O que a gente pode fazer? Ah, liberou aqui, ó. Alguma coisa de... Bimotor. Que não tinha antes. Deixa eu só botar aqui uma cabine qualquer. Ó, liberou várias rodas. Mas... Hum, eu não testei como é que ficou... Não sei. Eu não testei como é que ficou nosso... O carro depois, cara. Se tá bugando ainda ou não. Então, eu vou testar aqui. Apesar de que... 75 mil eu posso gastar agora. Ah, agora dá pra... Daria pra botar aquele coisa. Eu acho que eu vou botar aqui... Isto. Deixar plano ele. Tem algum aqui que é... Esse aqui que é com experiência, né. Jebediah... Não. Jebediah sai. Bob entra. E vamos lançar ele. Vamos ver se ele vai bugar agora. Vamos ver. Agora o download. Já vamos queimar o freio. Opa. Estabilizou rápido. Vamos ver. Vamos ver. Nós não temos excesso, tá? Para lembrar... Esse aqui é um foguete ultra econômico. Ah, cadê o... Esse aqui, ó. Tem que ficar aberto. Ok, 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 pausa, ó, ele diz que eu posso pegar um pouquinho mais de Mr. Gu, e Matheus Bem, talvez eu consiga, falta aqui, vamos ver, 04, é exatamente o que falta, então, Bob, vamos aqui, coletar e restaurar, coletar e restaurar, aí vai, beleza, isso aqui já é o suficiente, pra, coisar, então, tira o freio, acelera, desacelera, talvez esse molde que eu botei aqui, ele vai resolver esse problema do bug, cara, e claro, botar o asfalto deve melhorar também essa questão do, que vem aí, que a roda fique dentro do asfalto, cara, isso que é o, pode ser que seja o bug, Então, vamos ver se vai resolver nosso problema ou não, né, aí, galera, seguinte, ó, consegui 100 ciências de uma volta aqui, no QSC, cara, Deu briga aqui, deu confusão, mas a gente conseguiu, porque esse bug das rodas tá incomodando todo mundo, inclusive em outros jogos eu vi comentários Que tá usando a mesma ferramenta, que também, o mesmo engine, o mesmo engine, que também tá dando problemas, né, então, Pequena rotina aqui, mas foi rápido, então, vamos ver aqui, o que que a gente vai gastar, cara, na minha opinião, O que vale a pena, neste momento, é docking port, por quê? Com docking port, eu posso fazer um port só de pouso, em moon, voltar, Gatar no foguete principal e voltar pra cabin com segurança, né, então eu posso fazer um foguete bem legal, se eu tiver tamanho, né, se eu tiver espaço, né, Então, já gastei aqui, e eu tenho mais um pra gastar, o que que é isso aqui? Contém ciência, Pois é, esse aqui é interessante, porque libera cilinder, cara, libera o stabilizer, libera isso aqui que ajuda futuramente, E também o monopropileno, né, cara, acho que vai ser isso aqui mesmo, Beleza, gastei toda a minha essência, então, nós podemos ir pra moon com segurança, Então, agora o negócio é montar o foguete, né, provavelmente neste vídeo a gente vai conseguir só montar o foguete, Fazer uns pequenos testes, pequenos azustes, né, e essa será a nossa missão de hoje, Então, agora nós temos o foguete de um e o foguete de dois, eu poderia fazer isso aqui, ó, Pra quê? Pra ir dois astronautas, né, Indo dois astronautas, eu consigo trabalhar com foguete melhor, né, Apesar que eu tenho limite de 140 toneladas E algumas medidas do foguete, né, Então, pode ser que eu não consiga fazer tudo de uma vez, Então, eu vou ter que trabalhar aqui, bastante apertado, né, Pra conseguir essas medidas, mas aqui já deu um início legal, né, Mas, antes de mais nada, Vamos trabalhar primeiro nosso lender, então Então, aqui, ó, jabs Tinha que botar a bandeira do Alcoise, né, mas enfim Ahn Então Nossa Isso aqui é um pouco exagerado, né Vou botar esse granão, então Esse Eita Que combustível é aqui, cara? Liquor Não sei por que tá diferente aqui, Deve ser por que tem mais de uma cor, vamos ver aqui Ah, isso, ó, pode mudar a cor, por isso Que que é isso aqui? Ah, pra dropar Tanque Ai, ai Então vai ser um pouquinho difícil fazer esse foguete, cara Ó, esse seria um tanque ideal Se eu botar Agora, do jeito que tá Deixa eu ver aqui umas Uns pezinhos Botando assim, ó Claro, tem que botar ainda Algumas Questões aqui de energia e tal Tem esse disco aqui que é bom Botar Que ele cabe 200 Quanto cada um cabe 100 Então é Ai de se pensar também, né Daqui a pouco eu boto 4 baterias E E panéis, sabe Trabalhar com isso, né Claro, a gente vai ter que ter a questão de ciência, cara Mystery Go, talvez Sei lá, vamos botar aqui só aleatoriamente Que depois eu vou trabalhar com isso, tá Tô botando 2 aqui 2, 2 2, né Então isso aqui já é mais ou menos o peso que a gente levaria pra Mu Depois eu queria ver se eu tenho escada pra colocar Mas eu acho que não tem ainda É, eu acho que eu tô sem escada ainda no momento, cara Uma coisa que vai ajudar muito seria um negócio desse aqui, né Eu só tô tocando aqui, cara Só tocando, né Então não se apavorem Normalmente eu podia botar até desses aqui No modelo 2.0, né Enfim, aqui tá um modelinho aqui, mais ou menos Pra Mu, né Trabalhar em Mu Tenho 1500 ΔV, cara Então Deixa eu ver aqui o cálculo Bem, galera É o seguinte, ó Eu montei esse Lender aqui Primeira parte do nosso Lender, né Que vai pra Mu Eu tô Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque eu quero fazer o vídeo curto Pra vocês me darem ideia O que que eu faço Eu tava pensando Ou botar os foguetes lateralmente Não central O que pode limitar a minha quantidade de estágios E reduzir E fazer isso aqui voltar pra Kerbin, né Então botaria Alguma coisa em uma órbita Num sentido diferente, né Ou Mudaria aqui em cima, né Que se eu fizesse foguetes laterais Podia fazer isso aqui e voltar pra Kerbin E não precisaria comprar Coisa de EVA Apesar que a minha meta é comprar o negócio de EVA Cara A grana tá apertada Mas eu quero fazer EVA Que EVA vai dar um bom bônus pra gente Inclusive pra fazer essa limpeza aqui E evitar que a gente perca os coisas Né Inclusive Aqui faltou Me estrigou, né Que tá perdido aqui Tá aí Tem 4 Não, 3 Tem 3 Então É complicadinho Não Não é muito fácil Por exemplo Isso aqui, ó Eu poderia Girar esse pané Pra ficar em ângulo Ângulo é bom Né E ele tem 4 direções Então Independente da posição que ficar o foguete Ele sempre vai ter energia entrando Né A não ser que esteja de noite Então Vários detalhes aqui pra gente discutir Ele não é muito estável Por causa desses pés É muito estreita a base Por isso eu pensei Talvez Bota isso aqui Opa Bota Lateralmente Saca E Só que ao invés de botar Tão lateralmente assim Botaria Talvez até um foguetinho melhor Que isso aqui já deu 2 mil de DLV Sei lá Poderia botar esse aqui Que é menor Né Nossa Isso aqui é mal Nossa Então Contêino aqui Cara Isso aqui é o tamanho De um coisinho grande Caramba Nossa Os tanques gigantes Cara Porque esse aqui é pesado Esse aqui é menor Só que esse aqui tem o peso da Fuzelagem Né Cara Então É tudo coisa que a gente tem que Avaliar Porque se eu botar mais tanque Eu vou ter mais fuselagem Pra carregar depois A não ser que eu tivesse Sistema central aqui Sei lá Bota um Um central Com desse aqui E bota isso aqui Bombando pra dentro Ó Eu tenho 3 mil Se tivesse só um Se tivesse 4 Eu teria 2 500 Pra 3 3 mil Ó São 500 De DLV Diferença Cara Vou botar uma Uma coisa a menos Né Então Um jogo aqui Bem interessante de fazer Não precisei tanto pé Podia botar só um pé em cada Um pé em cada Já segura Ganhou mais um 100 Então A gente vai ter que trabalhar Um pouquinho aqui Então Deixa essa ideia aí Falei bastante E gostei desse modelo Cara Sinceramente Gostei desse modelo Como eu não preciso De um Grande Poderia botar Os contêineres pequenos Por que não? Ó Bota aqui Assim Não deu 3 mil Mas deu 2,300 Só Tá bem mais leve Só que isso aqui É um tanque pequeno Daqui a pouco Sei lá Talvez botar Tudo pequeno Bota um Grande no meio Cadê? Bota um grande No meio 3 pequenos Ó 2,700 Não precisei Botar maior No lado Daqui a pouco Sei lá Bota Vem de 3 Bota 2 Com 2 pés em cada Isso aqui É mais chato Fazer Ó Bota 2 Ó Deu 13 mil Ó Então tu vai Brincar Como a gente que brinca Com isso Cara Tu ganha Espaço Daqui a pouco Podia fazer o seguinte Botar um Coisinha Dessa Ó Ó Isso aqui Reduziu Só que Se Cadê? Aqui em cima Eu botar Aqui Já deu mais Ó Porque eu elimino O peso Depois Eu não preciso Salvar o resto Então Poderia botar Aqui Um escudo Porque eu vou precisar Um escudo de calor Obviamente Um grandinho Pelo menos Então Ó Daria Uma proteção Essa Pra voltar Isso tudo Pegaria fogo Ou sei lá Não bota escudo aqui Se eu tiver EVA Eu boto escudo Já em cima Aqui ó Escudo aqui Decloper Do tamanho certo Aqui E aqui Aí eu Puxo isso aqui Dois pra cá Ó No final Eu fico só com a cápsula Faço o EVA Enfim Tem um Um pouquinho Qual é? Eu vou chamar isso aqui de dois Porque isso aqui tá mais bonito Que o anterior Cara Ó Esse aqui tá interessante Cara Daí eu continuo o foguete Ao invés de vir pra cima Eu continuo pra baixo Eu desço o foguete Tiro Porque eu acho que esse cara aqui Tem É Tem Roda de reação Aí bota uma cápsula em cima Ó Já tem o que eu preciso lá pra Fazer o ladder Cara Eu só precisava do resto do foguete Pra Pra brincar Eu posso deixar até um tanque Reserva lá em cima Levar um tanque extra pra lá Então Muitas coisas Dá pra brincar aqui Galera Eu vou encerrar por aqui Deixar pra vocês darem dicas Né 264 4 4 6 Ó Esse aqui dá pra botar Um atrás Aqui ó Pra dar um Paraquedas Extra Saca Ó Dispara antes E ele consegue fazer coisas a mais Né Então enfim Vou ficar por aqui Deixo Vocês Brincarem aí Vamos discutindo No próximo episódio Valeu Falou